tudo que é tudo que ela tudo que é h na gramatura h a gente usou essa parte mais clara a gente usou e a gente fez alguma parte mais escuro aqui só pra gente ter uma referência depois a gente vai precisar usar aqui aqui agora a gente vai passar onde vai agora escurecer essa peça aqui que é a pupila a gente vai usar o lápis se você tiver aí o 6b você pode usar o 6b mas pode também usar o 2b porque você vai pressionar ele bem ele fica escuro esse papel é bem grosso ele consegue tirar uma cor bem escura com o lápis 2b mas a gente vai usar aqui os anos 6b você pode fazer um olho menor tá porque eu fiz um outro fazendo um grande só pra você pra ficar melhor pra você na videoaula e no vídeo destacar mais lembrando gente que vídeo aula sim você encontrar gratuito é difícil tá é difícil você encontrar então vai logo deixando seu like e divulga aí beleza aqui não tem segredo não pode pintar deixando a parte branca que é o brilho do olho e aí aqui no final aqui na no final aqui da pupila aí eu tô tentando disfarçar um pouco aqui para não ficar o risco aqui para não ficar marcado então vou tentando deixar um pouco mais leve para ficar mais real o aspecto realismo aí beleza agora a gente vai vamos usar logo o 6b aqui ó vamos passar escurecer aqui essa parte logo e ó escurece bem lá no começo depois você vem clareando na pálpebra pálpebra o nome pálpebra você vai se cresce bem aí e 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 aí olha só essa parte aqui ó ela vai ela vai tipo clareando para cá ela não acaba não se não é marcado em alta aqui tá marcado e na que tá tipo é que tem que fazer aqui também é um ouro de leve lembrando que a gente está fazendo aqui a a pele mais lisa né então não 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 está fazendo muito detalhe de textura para não ficar muito grande o vídeo e aí 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 isso aí a gente vai assistir e aí aqui na íris acho que é essa aqui, tentando limitar, escolher esse lado aqui usando papel para não achar ele vai começar de fora para dentro assim ó, vai simulando a iris aí do olho E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto